Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos falar sobre a música Mensagem da Sofia. Mas para isso nós precisamos contar um pouco a história da Sofia para vocês. Mas começando a partir do momento que ela se transferiu novamente para o plano espiritual, que ela estava com oito anos de idade. Uma menina muito esperta, uma menina muito carismática, uma menina muito inteligente, amorosa. Era princesa para os pais, para o Ronaldo e para a Lindalva e para o irmão. E um dia ligaram da escola dizendo que a Sofia estava passando mal, que ela estava com náuseas, estava vomitando e estava também com dor de cabeça, reclamando de dor de cabeça. Os pais foram buscá-la e levaram até o pronto-socorro. E ali diz que no pronto-socorro estava lotado de gente, que naquela época estava tendo um surto de dengue aqui na cidade de São José dos Campos. Então o atendimento estava quase que exclusivo para aquele tipo de doença. Mas ela ficou ali um tempo no pronto-socorro, começou a se sentir bem, pararam os vômitos, continuou com um pouquinho de dor de cabeça, mas os pais suspeitaram que era realmente uma virose que ela estava, que tratariam dela em casa e levaram para casa. Só que chegou lá, foi passando o tempo, deram um remedinho para ela, mas não adiantou nada. A dor de cabeça foi aumentando, as náuseas foram aumentando e ela foi ficando muito ruim. Até que eles levaram novamente no médico. Quando chegaram no médico, o estado dela estava grave. Pensaram a princípio que podia ser uma meningite do jeito que ela estava, porque o pescoço estava enrijecido. Aí resolveram fazer uma punção e ali foram os últimos momentos que a Lindalva e o Ronaldo puderam conversar com a filha. Depois que ela entrou, ela já entrou em coma e dali já foi transferida para outro hospital em coma. E o problema da Sofia, depois foi descoberto, ela tinha uma má formação ventricular que fala, que isso aí formava uma fístula arteriovenosa, parece uma fístula arteriovenosa no cérebro. E essa fístula que acabou se rompendo e causou o problema do óbito da Sofia. Na realidade, não era meningite. E era depois a Sofia. Conta-nos que aquilo ali era um problema kármico, que ela já nasceu com aquilo. E o tempo que ela tinha que viver aqui era oito anos mesmo. Mas foi muito interessante quando a Sofia foi para o hospital, que ficou internada na outra cidade, aqui ao lado de Jacareí. Ela ficou internada e durante o tempo de internação, que foram 55 dias, ela já começou a se desdobrar lá. E começou a influenciar o pai e a mãe a ajudarem o hospital. Eles ajudaram bastante o hospital nesse período. Então, foram 55 dias que a Sofia estava em coma, mas ela já conseguia se movimentar espiritualmente lá dentro, tentando ajudar os outros que estavam ali, tentando mentalizar o pai e a mãe para eles ajudarem aquela ala do hospital, que era uma ala infantil. Muito interessante essa história da Sofia. Até que depois de 55 dias, ela foi levada para o plano espiritual. E a gente imagina como ficou o pai e a mãe e os familiares com a perda que a gente pode falar de uma criança de oito anos de idade, que parece que quando é pequena assim, o sentimento ainda é muito maior, não dá nem para a gente medir isso. Só que a Sofia, ao chegar no plano espiritual, ela já se sentia bem, assim, madura. Não se sentia mais uma criança de oito anos. Ela não sabia por que se sentia. E logo foi informado que ela tinha uma missão, que ela precisava abordar a mãe dela de alguma maneira para começarem um trabalho de consolação. Então, ela sabia que aquele contato com a mãe dela já estava existindo, não era por mero acaso. Não era só uma coisa de mãe para filha, era uma coisa de espírito para espírito, que ela precisava trabalhar junto com a mãe. Então, ela continuou abordando a mãe, porque sabia que a mãe gostava muito de escrever. Então, ela intuía, ela dava inspiração para a mãe escrever muitas coisas, que só mais tarde que a mãe descobriu que aquilo não saía dela, que era da própria Sofia. E conforme o tempo foi passando, a saudade aumentando, o casal resolveu procurar um trabalho de psicografia. E recebeu uma psicografia da Sofia. E depois resolveram estudar muito mais ainda para entender um pouco mais sobre esse intercâmbio espiritual e físico. E a Lindal e o Ronaldo acabaram indo para a casa da Marcela, que é uma casa de psicografia na cidade de Jacareí, na qual nós trabalhamos. E ali, a Sofia passou outras mensagens, dando informação para a mãe que elas precisavam assumir esse compromisso de consolação. E a mãe começou a estudar bastante e começou também a desenvolver a psicografia. Então, ela começou a consolar outros corações. Foi interessante, né? Que é a partir do momento do sofrimento dela, ela começou a consolar outros corações, receber carta de outros filhos para outras mães. e ficou bastante integrada ali nesse trabalho. Agora, o interessante da Sofia, como nós falamos, é que quando a mãe começou a receber carta dela, como menina, eu sentia assim, falava, mas ela não é uma menina, ela é uma moça, já é adulta. E aí fica aquele negócio, né? Porque eu sentia bastante ela, que peguei bastante afinidade com os pais e com o espírito Sofia também. Era como se eu já tivesse conhecido eles há muitos e muitos tempos e tinha conhecimento da Sofia, embora nunca tivesse visto ela. Mas eu falava, mas a Sofia não é pequenininha, ela é mais adulta. Porque todo o linguajar que ela utilizava nas cartas que ela encaminhava já era de uma pessoa madura, de uma pessoa que dava conselhos sempre, de uma pessoa que estava sempre tentando nos orientar, orientar todos, tanto quem desejava receber uma carta como os próprios trabalhadores. A linguagem que ela se utilizava era uma linguagem, como a gente diz assim, de cima para baixo. Era uma linguagem sempre nos elevando, sempre positiva, sempre mostrando a importância de nós sabermos viver, de nós sabermos viver bem e assim por diante. Então, eu fui pegando afinidade com a Sofia nesse tempo todo. Agora, o que a gente via muito ainda, embora já fazia mais de ano que eles estavam frequentando, é que a Lindalva, mãe, a partir do momento que ela começou a psicografar e receber essas mensagens diretas da filha, ela começou a se adaptar melhor à perda, se adaptar melhor. Enquanto o Ronaldo, super integrado, trabalhador, ajudando o próximo como ninguém, uma pessoa fantástica, o Ronaldo sentia muito. De vez em quando, ele tinha aquelas fases de cair mesmo, de decair pela falta da filhinha de oito anos de idade, uma companheira que ele tinha o tempo todo, companheira dele mesmo, para todos os locais, para fazer esporte, para viajar, tudo, a Sofia estava junto. Então, o sentimento do Ronaldo ainda era bem mais forte nesse sentido da falta. é porque talvez a mãe, como recebia psicografia, estava ali sendo mentalizada pela filha direto a mais, então conseguia se adaptar melhor, enquanto o pai ainda sentia bastante como a sente até hoje, mas é uma pessoa integrada também dentro do movimento, nessa ligação espiritual e na ajuda ao próximo. Pois bem, com essa afinidade também que eu tive com a Sofia e vendo esses envolvimentos, sendo amigo do pai e da mãe, certo dia, eu estava em casa e quem se aproximou? A Sofia, claramente, chegou e se identificou pela audiência que era a Sofia que queria passar uma mensagem. Ela queria passar uma mensagem que talvez, se a mãe dela fosse receber, a mãe dela não entendesse tanto, porque ela queria passar essa mensagem pelas mãos de terceiro. E essa mensagem era para a mãe, era para o pai e era para todas as pessoas que frequentavam aquela instituição onde ela estava e para todos que tivessem a oportunidade de ouvir aquela mensagem, de ler aquela mensagem. E foi quando ela passou para nós a mensagem da Sofia. E a mensagem da Sofia é uma mensagem que depois nós vimos a possibilidade de transformarmos essa mensagem em música, que nós fizemos a música também com o nome mensagem da Sofia. Não mudamos nada, simplesmente colocamos música em cima da mensagem da Sofia que eu vou cantar para vocês agora, que vocês vão ver o recado que ela passa para a mãe, o recado que ela passa para o pai e o recado que ela passa para todos nós. Mensagem da Sofia Papai, eu parti tão pequena pra longe de ti. Pai, mas nenhuma distância supera o amor Quando teu coração palpitar e na mente o meu nome pensar é a Sofia que chega mansinho pra te abraçar Mamãe, eu voltei para todos Eu voltei para todos através de ti Mãe, o nosso compromisso É a consolação É a consolação Me deixe usar suas mãos O evangelho Vamos propagar Pra levar esperança e carinho A quem necessitar Amigos, os espíritos sopram em qualquer lugar Eu digo Mesmo estando distantes Não deixam de amar Então quando a saudade apertar Não se entreguem a desilusões Estaremos sempre presentes em seus corações Então quando a saudade apertar Não se entreguem a desilusões Estaremos sempre presentes em seus corações Quando o seu coração palpitar E na mente o meu nome pensar É a Sofia Que chega mansinho Pra lhes abraçar Quando o seu coração palpitar E na mente o meu nome pensar É a Sofia Que chega mansinho Pra lhes abraçar Quando o seu coração palpitar Quando o seu coração palpitar E na mente o meu nome pensar É a Sofia Que chega mansinho Pra lhes abraçar Ela é desse jeito Consola Saiu pequena Mas logo se transformou numa jovem Que passa a mensagem do bem Para todos Essa é a Sofia Quem quiser conhecer mais essa história Ela está no nosso livro No nosso livro Casa da Marcela Casa da Marcela Onde floresce a esperança Nesse livro aqui Tem a história da Sofia Aqui Com muito mais detalhes Muito mais bem contada Do que nós falamos aqui agora A mediunidade Que aconteceu nisso Foi primeiramente A mediunidade de audiência Que é quando o espírito se aproxima E naquela voz interior Traz a informação pra gente Se identificou que era ela Então a letra dessa música É da própria Sofia E depois Logo em seguida Nós recebemos a intuição Da espiritualidade Pra colocar uma letra Nessa música Que ela não está gravada Mas vai ser gravada Pelo Grupo Castelã também No próximo trabalho Que o Grupo Castelã lançar Conheço mais um pouquinho Da Sofia Conheço mais um pouquinho Desses jovens espíritos Que estão muitas vezes Ali no plano espiritual Trazendo esse carinho Trazendo esse amor Trazendo essa consolação Pra todos nós Paz e alegria Em todos os corações Meus irmãos Um grande abraço Pra todos vocês Tchau